Olá caros alunos, iniciamos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre Karl Jaspers. Ele nasceu em 1883 e morreu em 1969. Juntamente com Heidegger, Karl Jaspers, ele era um grande pensador do existencialismo alemão. Ele era formado em medicina e considerava Max Weber como seu mestre. Ele foi professor de filosofia na Universidade de Heidelberg até 1937. Só que ela acabou sendo expulso porque ele tinha um posicionamento antinazista. Então com a ascensão do nazismo ele acabou sendo expulso da universidade. Ele publicou em 1913 uma obra chamada Psicopatologia Geral, obra na qual ele vai analisar os fenômenos psicopatológicos de forma fenomenológica. Então a fenomenologia aplicada à psicologia. Em 1919 ele publicou a Psicologia das Intuições do Mundo. Essa obra continha temas fundamentais que foram desenvolvidos por ele nos seus trabalhos posteriores e pode inclusive ser considerado o primeiro escrito de filosofia da existência ou do existencialismo. Qual é a obra mais destacada dele? Chama-se Filosofia. Ela tinha três volumes. Orientação Filosófica no Mundo, Esclarecimento da Existência, Metafísica e depois ele escreveu outras obras chamadas Razão e Existência, 1935, Nietzsche em 1936, Descartes e a Filosofia em 1937, Filosofia da Existência em 1938, A Verdade em 1947, A Fé Filosófica em 1948, Origem e Fim da História em 1949 e Introdução à Filosofia Em 1950. Então, Cauiaspes era um filósofo de elevada sensibilidade moral e ele vai se opor, como eu disse, frontalmente, corajosamente ao nazismo. Ele era convencido de que a filosofia está ligada ao pensamento político. Não há grande filosofia sem pensamento político, ele dizia. Ele escreveu sobre o problema da bomba atômica, sobre a culpa, inclusive, da Alemanha em 1946, um opúsculo que ele conclui recordando a história de Jeremias. Aquela história da Bíblia, Jeremias, que não se desespera nem com a destruição de Jerusalém e da deportação dos judeus. Então, ele vai se perguntar o que significa isso. Significa que Deus existe e isso basta. Se tudo devanece, Deus existe. Esse é o ponto firme para nós. Ou seja, o existencialismo dele é um existencialismo baseado na religiosidade. Sartre vai abdicar um pouco disso. Jaspers chegou à filosofia partindo da medicina. Interessante, né? O interesse pela ciência foi sempre desenvolvido em sua especulação. Tanto que chegou a dizer que não deve existir uma turva contaminação entre ciência e filosofia. Só que a filosofia e a ciência, elas não são possíveis uma sem a outra, pois cada uma tem a necessidade uma da outra. Então, ambas não podem, tem que se ajudar, não turvar uma a outra. Para Jaspers, a atitude científica, antes de mais nada, ela se caracteriza pela consciência metodológica dos limites de validade da ciência. E além disso, a atitude científica é a pronta disposição do investigador aceitar toda crítica às suas opiniões. A ciência, ela tem que ser humilde, saber que ela tem um conhecimento precário. É isso que ele vai dizer. Estabelecidas essas prebissas, Jaspers, ele vai fixar com uma extrema lucidez os limites do conhecimento científico, do saber científico. Esses limites, eles podem ser brevemente caracterizados da seguinte forma. Olha, ele vai expor da seguinte forma. Letra A. O conhecimento científico das coisas não é conhecimento do ser. O conhecimento científico, ele se refere a objetos determinados. Ele não sabe o que é próprio do ser. Ele vai dizer isso, ele não sabe o que é o próprio ser. Letra B. O conhecimento científico não está em condições de dar nenhuma orientação para a vida. Ou seja, ele não estabelece valores válidos. Ele remete a um outro fundamento da nossa vida. Então, ele não está em condições de dar orientação para a vida. E C. A ciência não pode dar nenhuma resposta à pergunta relativa ao seu sentido. Ou seja, o fato de que a ciência existe se baseia em impulsos que não podem ser sequer eles mesmos demonstrados cientificamente como verdadeiros ou como devendo existir. O conhecimento científico, segundo Carl Yaspers, ele é objetivo no sentido de que vale para todos. Entretanto, ele não resolve todos os problemas. Ao contrário, ele exclui precisamente os que são os mais importantes para o homem, segundo ele. Interessante isso partindo de uma pessoa que é formada em medicina, que se envolveu tanto com a ciência, não é isso? O conhecimento científico é conhecimento dos objetos de fato. E Yaspers, ele vai chamar esse conhecimento científico de orientação no mundo. Como orientação no mundo, a ciência permanece inconclusa, pois ela é sempre conhecimento de determinado objeto no mundo. E o mundo, como uma totalidade, ele permanece sempre além dele mesmo. Ele vai dizer aquela frase que eu acabei de dizer, né? Nenhum ser conhecido é o ser. Ou seja, a ciência tem um conhecimento limitado. Mas, em pleno século XXI, a gente não pode negar os grandes avanços da ciência. Naturalmente, ocorrem sínteses científicas cada vez mais amplas. A gente vai caminhando sempre a horizontes cada vez mais vastos, mas esse movimento procede necessariamente ao infinito. É igual quando a gente olha o Sol no horizonte, ele sempre está lá, né? A gente sempre está avistando, mas a gente nunca chega. Da mesma forma que o caminho, da mesma forma que a gente faz isso, né? Quando a gente olha o horizonte caminhando em direção a ele, a ciência faz a mesma coisa. A ciência se desloca juntamente com quem caminha. É mais ou menos a mesma metáfora que a gente pode utilizar em relação à ciência. A gente sempre vai conhecendo mais, mas a gente nunca chega num conhecimento pleno de todas as coisas, né? Diga-se hoje, no século XXI, como que as pessoas ainda buscam conhecimentos que transcendem ao seu próprio ser. Então, eu espero que tenha sido claro. Nós vamos continuar falando um pouquinho de cal e aspas, para não ficar muito longa essa aula. A gente vai continuar outras temáticas de cal e aspas na próxima aula. Inclusive, essa ideia da ONI e a abrangência, né? Que tem a ver um pouco com essa ideia do conhecimento total das coisas, etc. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.